Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso penúltimo vídeo da saga da batidinha E hoje vocês vão ver algo inusitado e eu tenho certeza que esse título aí chamou a atenção de todo mundo Realmente não é todo dia que a gente bota peça de carro alemão em alemão Essa aí ficou um pleonado, não, Roger? Peça de carro alemão em alemão, né? Mas peça de um Hercules num projeto tão icônico na internet E eu vou ter que mostrar isso pra vocês, não tem jeito, né? Nunca deu tão certo uma gambiarra dessa que vai funcionar muito bem Eu espero que funcione muito bem, né? Pelo amor de Deus Ó senhor dos motores, ó Deus e todo poderoso da construção Das partes mecânicas e móveis desse mundo Que dê certo essa gambiarra que nós vamos aplicar nesse motor hoje Galera, agora chegamos ao ponto que nós temos que montar aqui Duas válvulas daqui Que são como se fosse duas válvulas EGR, né? Ela vai nesse ponto aqui assim, ó Vai aqui Não, essa aqui não é daqui não É essa outra aqui, ó Elas tem lado ainda, tá? Porque ela tem lado porque esse parafuso ele tem que prender essas duas latinhas aqui do motor, tá? Então aqui, ó, vai ela aqui E aqui mais pra baixo nós temos esses tubos d'águas aqui, ó Que vão nessa posição aqui e aqui Só que daí temos um detalhe, né? Nós precisamos da junta daqui e da junta daqui E essas juntas na hora que o Diego desmontou lá Eu não sei se desmontou com carinho ou não Mas ele estragou a juntinha dele, né? Então o Diego hoje nesse exato momento Tá com a junta dele toda rompida Então, como o Diego tá com a junta dele maltratada e judiada Nós temos que dar um jeito numa junta nova pra ele, né? Pra poder deixar ele vedado de novo, né? Porque nesse momento ele não tem vedação nenhuma lá No orifício do Diego, né? Então, Diegão Ninguém tem essa junta no Brasil Não dá tempo de chegar de fora Eu tive uma solução um pouco mais criativa E eu vou mostrar isso pra vocês agora Bom, como eu falei pra vocês Tá aqui a válvula EGR, né? A válvulazinha Olha só como é que ela tá E essa aqui é a junta Do escapamento do Fusca, tá? E olha só como ela encaixa perfeita aqui Vamos ver se foca ali, né? Olha ali, pessoal Olha como ela encaixa perfeita Pra fazer a vedação da EGR E o do tubinho d'água também Então, nesse momento Eu vou botar uma vedação muito mais resistente No orifício do Diego ali Então, o Diego vai recuperar a sua vedação Não vai ficar mais nada vazando aí, Diego Olha, uma junta boa Com papel que aguenta a temperatura Um metal bacana também Que vai funcionar Funciona desde a época dos Fusca Desde a época dos 1970 aí E tá dando certo até hoje, né? Eu tenho dois tipos de vedações aqui Que eu separei, ó Eu não sei como é que tá o buraco do Diego Ela se tá um pouquinho mais larga ou não Mas ó, tem uma que é um pouquinho mais grossa Que talvez satisfaça mais E essa mais fininha aqui Que faz o trabalho, né? Mas talvez não preencha todo esse vazio Que tem por dentro ali Então, nesse exato momento Agora eu vou decidir Qual das duas vai preencher melhor A vedação do Diego aí E é isso aí A batidinha está andando E com recursos técnicos criativos Que vão funcionar muito bem Galera, agora chegou o momento De botar as peças de Fusca Aqui na batidinha Olha o quanto esse negócio Encaixou perfeito, ó E olha o tanto que isso aqui Veda bem lá dentro Deixa eu puxar essa câmera Mais pro lado aqui, ó E eu quero mostrar pra vocês lá, ó Ó, puxa lá Olha o quanto isso veda bem lá dentro, ó Fica certinho aqui, ó Dentro do buraco aqui E agora A EGR vai aqui, né? Olha só A EGR vai aqui Aqui ela vai O parafusinho dela O outro parafusinho aqui embaixo Que encaixou tão perfeito isso Cadê, 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 cadê Deixa eu roscar aqui Ó, rosqueou E agora aqui em cima, gente Vai um outro parafuso Que ele vai aqui, ó Onde ele vai juntar aqui Tudo junto aqui, ó Olha só Aqui agora ele parafusa aqui, ó Vocês viram que tudo encaixou bem Tudo deu certo Então agora o que eu vou fazer? Eu vou encostar com a mão aqui Aqui a mesma coisa E aqui a mesma coisa com a mão, ó E vamos dar uma Torqueadinha aqui, ó Olha isso Gente, ficou perfeito o negócio Ficou perfeito Não dava nem para dizer assim Ah, isso vai dar errado Não Ficou perfeito Perfeito, 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 perfeito O negócio encaixou Deu Assim, muito certo É uma coisa que estava me preocupando muito Ninguém tinha essa junta em lugar nenhum E daí, ó A gente conseguiu Fazer com que o negócio ficasse Nossa senhora Eu vou falar para vocês Eu estou impressionado que isso deu certo Agora o que acontece aqui, ó Nós temos que fazer o outro lado também, né O outro lado Ele também vai receber a mesma junta Tá, ó Vocês podem ver que o negócio Encaixa muito bem Eu vou pegar outro EGR aqui agora E nós vamos Partir Para o mesmo sistema aqui, ó Também encaixou Aqui O parafusinho 10 Também deu certo Vamos ver as porquinhas ali agora Se encaixam tão perfeita que nem o outro Olha aqui Rapaziada Olha isso Isso aqui vocês não vão pegar em lugar nenhum No YouTube aí, ó Se essa gambiarra gourmet Não vale o seu joinha Eu não sei o que que vale Olha isso Deu muito certo Olha isso, olha isso Deu muito certo, gente E agora nós temos o outro tubo d'água, né Que também Ele necessita aí de umas juntas especiais Né Tão especiais Quanto O As da EGR E aqui Mesma coisa Nós vamos fazer a aplicação Dessas juntinhas também Cara, isso aqui Isso aqui, olha Fala pra você Pera aí Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vamos ver Nossa, deu certo também Deu super certo também, gente Deu muito certo O negócio deu muito certo Olha, eu não tô acreditando que isso aqui encaixou tão perfeito Eu não tô acreditando que encaixou tão perfeito Vou pegar aqui também Caramba Encaixou Tá lá Tá tudo pronto Tá tudo encaixado no lugar, ó Tudo encaixou Eu não acredito nisso Deixa eu pegar uma ferramenta pra apertar esse parafuso Galera, olha só Já encostei os parafusos tudo aqui Eu vou tirar vocês do pedestal aí já pra Vocês acompanharem de perto, ó Tô dando os últimos apertos aqui dos parafusos E olha, deu muito certo Deu muito, muito certo mesmo Vem cá, vocês vão sair daí do pedestal agora, né Vai dar uma tremida aí E vamos lá Olha aqui uma coisa Olha como é que ficou ali Bem vedado Ali a mesma coisa Bem vedado Ali tá parafusado Aqui, ó Mesma coisa ali, ó Ficou direitinho E aqui a mesma coisa Ficou bem direitinho Então aqui não tem o que reclamar, tá É uma junta Eu tenho até mais aqui pra mostrar pra galera Aqui um pouco mais em detalhes, né Olha só É uma junta de metal Metal bom Com mais um papel que aguenta a temperatura e tudo mais ali E ela tem, assim, umas saliências Que fazem a deformação pra fazer a vedação Então aqui não tem o que reclamar Fechou muito bem E fica até uma dica aí pros colegas mecânicos Eles forem montar qualquer tipo de motor Que podem fazer com essas juntas aí Nesses aqui Vai ficar muito bom Aí vai ter gente que vai criticar Vai dizer que não é certo Eu entendo vocês ali Quando vocês não tem uma ideia dessa Critica mesmo É assim que funciona Mas vamos lá Um motor forjado Quando a gente constrói uma biel Não é original Constrói um pistão Não é original Constrói uma camisa Que não é original Constrói um comando Que não é original E aí? Por que que daí dá certo? Por que isso aqui não daria? Pronto Uma solução rápida Prática E barata aí Pro problema que a gente tava enfrentando De falta de juntas, né Agora sim Agora nós estamos Em 99.9 Não sei se vocês já viram Mas montamos aí Os escapes As latas Tudo que tinha que montar Dos dois lados, né Todos os periféricos Estão no lugar Agora tem que conseguir Comprar essas correias aqui Que não tá achando lugar nenhum Tem que conseguir Essa solenóide ali também Que não tá achando lugar nenhum Tem que ver se o Diego Perdeu lá O que que ele fez, né E Vida que segue Vou botar o retentor Aqui atrás O volante Já vou içar na girafa Daqui a pouquinho Pra gente começar já Instalar isso no carro Depois isso feito Aí quero trazer Todas aquelas peças Pro lado de cá Não vão organizar daqui Vocês vão me acompanhar Na organização da bagunça Pra espalhar essas peças no chão E começar a colocar Tudo em ordem Pra gente conseguir instalar O restinho que falta Desse motor Mas O desafio foi Aceito Foi concluído E tá aí o resultado O motor tá montado E é isso aí Chegamos aqui O ponto De ficar Faltando montar Isso aqui Isso aqui Que nós temos Pra montar ainda Nesse carro O carro já está aqui Tá desse jeito O motor tá todo montado Tá na girafa aqui Nós vamos erguê-lo E começar A instalação Desse motor Bom rapaziada Carro todo protegido Como tem que ser E motor No local Instalado Vocês viram aí No time lapse A gente conseguiu Colocar o motor No lugar já Agora o que vai acontecer Aqui Parafusar Os dois coxins Já subir com o câmbio Montar a parte de baixo E depois Começar a montar Mangueiras E tudo mais Que vai aqui na volta Fiação E chicote Tudo ali Basicamente Eu tenho Quase que 50% Dessas peças Pra instalar ainda A maioria aqui Elas são peças duplicadas Reservatório D'água duplicado Essa peça aqui Aquela peça ali Que está ali Já tem mais uma peça aqui Né E eu estou vendo Que das três Eu vou ter que fazer uma Alguns protetores inferiores Como aquele ali Que é do escape E esse aqui também Do escape Parte de suporte Do câmbio Travessa do câmbio Alguns Difusores superiores Ali tem um chicote Completo Que é meio que Plug and play Parafuso em cima Vai tudo Protetor inferior Do câmbio Acabamentos superiores Esse leaf aqui Essa peça aqui Ela já não vai mais Já está no para-choque Aqui tem algumas coisas Que já foram substituídas Principalmente palhetas O braço limpador Tem aqui Mas a palheta não tem Aquele braço Suspensão é lixo Essa parte aqui Da barra de estabilidade Em cima É lixo Tem algumas tampas Aqui embaixo Os apara-barro Desse carro Não tem Os apara-barro O que que são Aqui São os protetores Da caixa de roda Interna Aqui Esse carro Não tem também Então Tem muita coisa Aqui Que está faltando Bom O pessoal acha Que isso aqui Vai ser rápido De funcionar Eu vou dizer Para vocês Eu vou botar Tudo no lugar Aqui Tudo que dá O que não dá Tem que comprar Essa solenoide Aqui ainda Eu fiz toda A varredura Em todas as caixas Que veio do Diego Não veio Aqui nós usamos Era de uma outra M3 que estava fazendo Não veio Nas peças dele Vamos ver Se a gente pega No AliExpress Ou importa Ela de fora Da gringa De uma concessionária Alguma coisa Para botar isso A rodar Aqui está Os conjuntos de radiadores Que a gente deu Um talento já Estavam muito piores A gente desamassou Tudo que dava Para desamassar Esses radiadores Mas eu ainda Recomendo mais para frente Colocar um conjunto novo O capô ainda Tem que ser trabalhado Nesse capô Porque o capô Ainda não está pronto Para ser instalado Então Basicamente Não dá nem Para pegar estrada Com esse carro E não recomendo Pegar estrada Porque não tem Nenhum protetor Se pegar uma chuva Ferra com tudo Tem que instalar Toda a parte De ar-condicionado ainda Que estava faltando Canos Que eu consegui Comprar alguns Está faltando Instalar toda a parte De direção hidráulica Tem que refazer Todos os freios Tem que ver Se não vai vazar Água Nesses conjuntos de radiador Então Basicamente Aqui pessoal Nós temos aqui Muito trabalho Pela frente ainda Mas muito trabalho Mesmo E não é pouca coisa Pode parecer Até uma vontade Mas Isso aqui Realmente É Só um louco Para encarar Ou você tem A vida Tranquila Dedicada A somente Fazer esses projetos E sem Ter que controlar Uma oficina Desse tamanho Com esse fluxo De carro Ou você tem Que ter problema Na cabeça Para encarar Um projeto Desse Um problema Desse tamanho Mas faz parte da vida Já que está aí Vamos embora Uma das coisas Que me alegra muito É ter esse companheiro Junto na oficina E aí Zeus Zeus Tudo bem? Como é que você está Meu amor? Esse aqui é o meu companheiro Ele vem aqui para a oficina E me ajuda bastante Aqui também Olha só Zeus É isso A oficina está aí Olha só Tem carro funcionando ali Tem carro fazendo aqui Tem X6 Tem 320 Tem X5 Tem 550 Uma outra X6 320 Tem Q5 Tem M6 Na verdade tem duas M6 Aqui fazendo Parte de manutenção Tem muito carro aqui fazendo Tem Mercedes ali Então É isso E aqui Nós temos Um beosaço aí Para terminar Mas é isso galera Não sei se esse vai ser O último vídeo Ou o penúltimo vídeo Da saga Mas estamos aí A 99% aí De tudo Bora Olha Ainda tem que botar Esse reservatório de água Do para-brisa Que não tem a bomba E ele está danificado Onde é que entra a bomba Aqui Então basicamente A gente vai tentar Recuperar Ver se encontra essa bomba No meio de todas Essas peças que veio Se não encontrou Isso aqui fica lá Para o Diego resolver também Não dá para resolver tudo não Aqui Radiador Da direção hidráulica E algumas mangueiras ainda aí Tem que ver se as mangueiras Ainda prestam Ou não prestam Mangueira de BMW É uma mangueira Extremamente problemática Que vaza Que dá muito BO Estou vendo aqui Tem uns BOs no escape também Bom Deus nos ajude E vamos continuar montando Esse carro aí Bom rapaziada Agora o que nós vamos fazer aqui Já deixei os parafusos Separados ali Que vão prender No câmbio O câmbio Ele foi revisado Já em outro lugar Então aparentemente Ele está tudo certo É só instalar E quando estiver no lugar A gente vai conferir Nível de fluidos Deixa eu trocar Essa câmera Que aqui fica melhor Assim que estiver tudo funcionando A gente confere Nível de fluidos E vê se está tudo certo Eu não sei qual é o óleo Que foi adicionado Nesse câmbio Eu nem sei se ele tem óleo Eu já pedi essa informação Lá o Diego Não conseguiu essa informação Então eu não sei Que óleo que está aqui dentro Eu não sei que óleo Que eu vou colocar E é um problema Que eu tenho que resolver também Se ele não conseguir A informação de que óleo Que está aqui dentro Eu vou drenar o que tiver E vou colocar tudo novo E é assim que vai funcionar Porque a gente Existem várias marcas de fluidos Elas são aplicáveis Esses câmbios Só que a regra é clara Você não pode misturar marcas Porque isso pode dar um problema Às vezes uma composição química De um óleo É diferente do outro Um aditivo que tem no um Não tem no outro E esses aditivos São incompatíveis entre si E pode dar algum problema Então a gente não deveria nunca Misturar esses óleos Então por esse motivo Que se eu não descobrir Qual é a marca Tudo que for adicionado Nesse motor Nesse câmbio Eu tenho que drenar tudo E refazer a troca aí Completa né Bom Aqui por baixo Vocês estão vendo ali O motor está no lugar Tudo bacana Tudo encaixou bonitinho Ó o cárter aqui Belezinha E nós vamos começar aí A montagem Desse Desse câmbio no lugar Vou subir o câmbio Botar a travessa E Eu acho que é isso Vida que segue Vamos pra cima Eu tenho que ver aqui atrás também Se os coxins Que vão segurar A parte de trás Esse câmbio está tudo bom Ó o suporte não está aqui Eu não achei suporte ali ainda Bom Esse carro vai ser um desafio Porque Tem muita coisa Que não veio com ele E o Diego disse que está aqui E não está aqui E ficou essa Essa coisa aí Bom Quando você não desmonta Né E faz tempos aqui É mais difícil De fazer as coisas Tem muita coisa Que não precisa ter saído desse carro Mas faz parte Vou botar só esse câmbio no lugar E encerramos aí A nossa saga de hoje Rapaziada Rapaziada Olha aí ó Quem está no lugar Transmissão está no lugar Faltou mesmo O suporte daqui O Diego vai mandar pra nós aí Ó Está tudo no lugar Aqui embaixo Se eu trocar a câmera Fica mais fácil Pra vocês verem aí Ó Aqui já está tudo pendurado Tudo certo Agora o que não vou fazer Vamos baixar ela Vou começar a passar aí A parte de chicotes E tudo mais Algumas mangueiras d'água né Aqui está a mangueira Aqui está o cabo de aço Que faz a trava aí Do parking Da transmissão E tudo mais Né Esse parking aqui Tem uma particularidade Muito grande Sobre as travas do carro também Se não reconhecer o parking Aqui como tem que ser O carro não trava As portas aí Beleza turma Tem um carro positivo Ele tem que levar Pra cima ainda Vida que segue É isso que nós precisamos É isso que nós queremos Está tudo certo Tudo bacana E vamos baixar Esse carro agora Vem cá Deixa eu baixar aqui O elevador sobe um pouquinho E depois começa a descer Até o carro chegar lá embaixo Pra gente começar a trabalhar Na parte de cima Olha só Aqui já abriu um pouquinho De espaço aí Nessas peças Tem muita coisa aqui Que é duplicada Que a gente vai começar Agora se para O que vai pro lixo O que não vai Pra aí sim A gente montar O restante da batidinha Pensa num carro Que não é fácil Não é fácil mesmo Mas faz parte Ô Zeus Sai daí de baixo Que isso cara Você vai Querer ser esmagado lá Bom Pronto Chegou no embaixo aqui Nós temos essa cena O V8 agora Ele deu uma inclinada Pra trás Com a do peso Da transmissão Mas isso é muito bom Porque a gente começa agora A colocar O conjunto de radiadores Vem com os chicotes E tudo mais Que vem aqui A parte de cima É isso aí pessoal Ficamos por aqui Se vocês curtiram Esse vídeo de hoje Já sabe o jeito Se inscreve no canal Deixa aquele like Comenta aqui O que você mais gostou Do vídeo de hoje E tamo junto Até o próximo vídeo Que o próximo É o último Dessa saga Tchau 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 Tchau